Quantas ofensas eu já consegui não devolver? Quantos pensamentos de ingratidão que começaram a se formar em minha mente eu consegui estancar porque a oração veio em meu socorro? Quantas vezes eu consegui vencer o primeiro impulso, o primeiro arrobo de discórdia, de agressividade, porque naquele momento eu me liguei a Deus e Deus enviou para mim as suas forças divinas? Quantas vezes nós nos perguntamos dentro da minha família, quantas vezes eu consegui perdoar aquelas pessoas que cruzaram o meu caminho e que para a minha infelicidade pensava eu, Deus descuidou daquele encontro? Quantas vezes nós pensamos nisso e imediatamente o evangelho socorreu dizendo não? muda o seu critério, muda o seu julgamento, porque sentimentos todos têm, mas cada um de acordo com o seu arquivo espiritual, cada um de acordo com o seu tesouro da alma, cada um diante dos passos que já deu e que dará, traz a sua trajetória de produtividade. Então, meus irmãos, é preciso que nós tenhamos sempre esta condição de filtrar o nosso sentimento à luz da razão. Tenhamos a condição de estabelecer para nós uma meta de vida e vamos aproveitar este final de ano, que é aquele momento maravilhoso, que nós nos fazemos mil promessas, né? Lá no dia 31, perto da meia-noite, olhamos para o céu e dizemos, para o ano que vem eu vou modificar isto, 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 isto. Nós falamos uma série de coisas maravilhosas para nós mesmos, convictos de que nós vamos conseguir, sim. E é claro que podemos conseguir, desde que este nosso sentimento seja verdadeiro, seja forte, seja cristão, nós vamos conseguir, porque naquele momento de reflexão de como foi o nosso 2009, nós vamos apontar uma série de medidas, de ações, de atitudes, de pensamentos, de sentimentos, de palavras, de comportamentos, que nós condenamos agora. Por que eu fiz isso? É um bom motivo para que nós possamos responder, não farei mais isso em 2010, não vou repetir em 2010, mas para que tudo isso ocorra, é preciso sim, que nós venhamos a escutar o nosso coração, a escutar a nossa alma e a conversar com Jesus sempre, dizendo a Ele, muitas vezes, aquilo que nós pensamos e não conseguimos falar. Vamos elevar o nosso coração a Jesus, nessa noite de Natal, ou nessa noite de Réveillon, e vamos falar, ah Senhor, Tu és para mim o Deus maior, o Deus do amor. Enviou Jesus para exemplificar na Terra, tudo aquilo que eu gostaria de ser, mas que não consegui aprender. Que nesta noite, Senhor Jesus, Tu possas envolver a minha alma, nesta melodia divina que me acalma, e me mostrar, Mestre da vida, que eu tenho passos a dar de uma forma muito tranquila, muito serena, porque a felicidade me aguarda logo ali na frente. Senhor, me ensina a ser gente, me ensina a retirar do meu coração, aqueles sentimentos que ainda me traz dor, me tiram a razão. Senhor, eu preciso vivenciar as bênçãos do amor, compreender aquele que caminha ao meu lado, que possa não estar, Senhor Jesus, em sintonia com a Sua luz. Mas certamente eu também não estou, Senhor. E por que caminho eu vou, se não tiver amor? Ah Senhor, neste Natal, mais um marco na minha vida, eu quero lhe rogar, segura na minha mão, me mostre qual é o caminho do Teu coração, porque estou tentando, Jesus, estou tentando caminhar na direção da Tua luz, mas quantas vezes a fraqueza me faz perder a razão. E agora, perto de Ti, sentindo a Tua luz na minha alma, eu quero Te prometer que no próximo ano, Senhor, eu possa aprender as Tuas lições de amor e que dentro do Teu Evangelho eu consiga caminhar, sim, conjugando o verbo amar, perdoar, que faça da caridade a meta para a minha felicidade. E finalmente, Jesus, eu quero Te dizer o quanto estou agradecido pela bênção de viver, não importa as dificuldades que tenham me encontrado, porque eu Te sentia, Senhor, sempre ao meu lado, me falando palavras de amor. E assim, Mestre Jesus, Te agradecendo, por este momento de luz, eu quero mais uma vez Te dizer, me conduza pelo caminho do Evangelho, mesmo que eu venha a chorar, a sofrer, por não compreender que provas difíceis fazem parte da minha evolução. mas acalma, Senhor, o meu coração. E é nesta noite que eu lhe peço, me ensine a amar, que os meus sentimentos possam se transformar naquele momento de luz e de construção. E assim, Senhor, eu Te entrego nesta noite, com muito amor, o meu pequeno coração. Obrigado, Jesus, graças a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado.